Oi gente! Então, hoje eu vou dar uma dica muito legal de como adornar paredes, capiceira de cama, móveis, enfim, o que a imaginação permitir. Gente, quem nos acompanha pelas redes sociais sabe que eu gosto muito de mostrar os processos, né? Mostrar a obra, o dia a dia, de como as coisas acontecem, desmistificar a obra, porque a gente tem que descomplicar, gente. Quando a gente fala em obra, as pessoas pulam, todo mundo fica assim, ai, eu até odeio a obra. Então, vamos mostrar, eu gosto muito de mostrar o processo e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz aquelas paredes lindas que quem nos acompanha deve ter visto, aquelas paredes maravilhosas em que a gente adorna, com filetes dourados, com filete branco e eu vou mostrar pra vocês, gente, que é muito simples, tá? De a gente fazer a aplicação desse filete. Tcharanarão! Vou apresentar pra vocês ele. Olha só, o filete, ele é bem fininho. Ó, ele vem, o filete, ele vem tamanho de 2,80m. Ele é fininho, tá, gente? Olha só, vou abrir aqui, esse aqui tá fechadinho, tá, gente? Vou abrir pra mostrar pra vocês, olha só. Douradinho, espelhado, bem bonito, como a gente gosta. E eles vêm, gente, a gente compra eles, tá? Lá da Santa Luzia. A Santa Luzia, ela é revendedora, tá? A Santa Luzia, ela vende pras lojas, então, geralmente, a gente compra no estúdio da Luísa Pilau, a gente compra nas lojas que são credenciadas, tá? Da Santa Luzia. Então, gente, esses filetes, eles são bem fininhos, ó. Eles vêm em barra de 2,80m. Ele é de polestireno, ó, aquele material melhor, tá? É aquele material que a gente consegue deixar uma parede bonita, porque ele é um material mais rígido. Então, como que é a aplicação, gente? Eu aconselho sempre a chamar um pessoal especializado. Quem aplica esses filetes pra nós, geralmente, é o pessoal da marcenaria. Por quê? Porque o pessoal da marcenaria tem o maquinário pra fazer os 45, pra cortar os 45, que é importante, gente, ter acabamento. Então, geralmente, esses filetes, eles são colados, tá? Com cola e também com fita 3M. E aqui eu vou mostrar pra vocês também as famosas boas e rígidas, né? Que o pessoal me pergunta muito das boas e rígidas. Gente, as boas e rígidas também é aquele material bonito, ó, que a gente faz as paredes adornadas. Esse daqui é uma boas e rígidas de 4cm, ela é grande, tá? Que a gente chama, tem os que chamam de roda meio, tá, gente? Vocês vão encontrar facilmente também nas lojas credenciadas, tá? A Santa Luzia também vende, a Garte vende. Então, nós temos aí vários fornecedores, tá? As boas e rígidas também, elas são de poloestileno, o mesmo material que é feito os filetes. Olha, gente, que coisa linda esses filetes. Eu tô apaixonada porque é cor, ó. É aquele dourado lindo, ó, parecido com o meu anel, olha só. Então, gente, se você quer ter uma parede adornada, linda, maravilhosa, Solicite um orçamento pra gente que a gente coloca a nossa criatividade a mil. A gente tá sempre fazendo paredes diferentes, porque cada projeto é único, tá? Solicite o orçamento através dos nossos canais. Nós temos o site que a gente vai colocar aqui. Tem o Instagram, tá? Então, tem o nosso contato telefônico. Vamos entrar em 2023 com a casa linda, renovada, como a gente merece. Porque, sim, gente, a gente merece viver num lugar que nos traga felicidade, que nos traga bem-estar. Então, eu sempre dou uma dica. Se tiver que investir, invista em você e invista na sua casa. Porque você investindo na sua casa, você tá investindo em você.